Vou colocar aqui uma diferença do tipo de inventário quando é feito em floresta nativa ou plantada. No caso aqui de inventários contínuos, quando é feito em floresta plantada, por via de regra, ele é muito utilizado na floresta plantada. Porque lembra que eu falei lá no início que na floresta plantada já teve ele todo um esforço, já teve todo um gasto inicial para que se implantasse aquela floresta. Então, uma floresta plantada é, sim, necessário fazer inventários contínuos na grande maioria dos casos, porque isso, então, vai dar ali um parâmetro para que você, como consultor, você como profissional, você possa, então, acompanhar o desenvolvimento daquela floresta e aí saber em quais lugares está tendo mais desenvolvimento, quais lugares está tendo ali a necessidade de intervenção de baixo, de adubação, etc. Tá bom? Então, inventário contínuo numa floresta plantada é bastante utilizado para se acompanhar o desenvolvimento da floresta. Então, se você trabalha muito com floresta nativa e você quer aprender um pouco mais sobre floresta plantada, se você quer prestar serviço com floresta plantada, já tenha isso em mente. Você vai precisar aí colocar isso nos seus orçamentos, você vai precisar ter isso bem alinhado com o seu cliente, que, olha, a gente precisa fazer esses acompanhamentos para você saber se a sua floresta está sendo bem desenvolvida ou não, tá bom? Então, isso é até uma fonte muito bacana de você ter um cliente fixo, uma renda anual, que é você fazer os inventários contínuos em floresta plantada, tá bom? Já em floresta nativa, o inventário contínuo, ele nem sempre é utilizado, tá? Então, vai depender de cada caso, tá bom? Isso porque em uma floresta nativa, muitas vezes, o proprietário ou então o profissional que está acompanhando, ele vai fazer um inventário pré-corte, né? Se for o caso ali de uma supressão vegetal, então a pessoa faz um inventário pré-corte, depois que é autorizado aquele inventário, aquela supressão, então a pessoa não tem mais necessidade de fazer inventário contínuo porque a floresta já vai ter sido derrubada, tá? Agora, dependendo do caso, que é como, por exemplo, o caso de projetos de recuperação de área degradada, vou até colocar aqui o Prad, nesse caso, sim, é uma floresta nativa que foi feito ali um plantio de enriquecimento de espécies, mas a ideia é que se conduza como uma floresta nativa, mas por ser um projeto de recuperação de área degradada, então o profissional vai ter essa necessidade de fazer os acompanhamentos para ter todos os parâmetros do inventário ali, no caso de recuperação de área degradada, e saber se aquele plantio de enriquecimento, se está sendo bem conduzido, se vai precisar de um replantio, se está tendo ali todos os parâmetros de análise de recuperação de área degradada, tá bom? Então... E aí